Eu ouvi demais meu pai comentando, o mês de casada ele veio pra cá, trabalhava muito botando água dos três rios pra cá, carregando animal, foi aumentando, só tinha cinco casinhas. E colocaram o nome, São Raimundoca Bezerra, porque o nome dele de verdade é Pedro Bezerra da Silva. Quando ele era novinho, colocaram o apelido de Pedro Bedoga, se tinha outro nome, isso aí eu não lembro. Os que não são da prefeitura, tem terra, né, gado, essas coisas, comércio. No mês de agosto, no mês de agosto, festejo da igreja. São Raimundo não nasce. Eu me sinto muito bem porque vivo aqui com meus filhos e os netos, pra mim é muito bom, é muito calmo, um lugar melhor do que esse não existe, pra mim não, pra mim é bom demais. Eu me sinto muito bem, é muito bom, é muito bom.